quando foi o dia de eu ir em Brasília tirar o visto, deixei meu filho com a minha mãe, falei pra eles assim segura o Jorge, um minutinho que eu vou ali e já volto onde você vai menina? vou ali em Brasília tirar meu visto o que? eu fui sozinha fui sozinha quando eu saí da entrevista que eu liguei o telefone tá lá meu pai e minha mãe ligando, desesperado e aí, o que que deu? consegui, graças a Deus engraçado que você é daquelas meninas é que eu tenho meu tio, você tá com 36? 6, aham tá, então eu tenho 8 anos a mais do que você você é daquelas meninas que a gente achava que é quietinha e na verdade era capetada porra, não só assim, todo mundo da rua achava que era quietinha só os pais sabiam a capeta que tinha ali de casa ou não? não, pior que não, sempre fui quieta eu cuidava dos meus irmãos lá em casa a escadinha, o caçula tem, eu tô com 36 o caçula tá com 34, 36, 36 e eu ajudava minha mãe a cuidar deles então eu, desde criança tive muita responsabilidade então o que aconteceu depois, então? e aí eu vim com 4 meses que eu estava aqui Paula, acredite com 4... calma minha, aqui é aquela pergunta aqui você fala o negócio direito pra nós tá, aí você voltou falou, pai, consegui o Jorge já tinha visto ou não? levei pra tirar comigo só que quando eu... não, eu tirei o vício dele comigo mas você falou que o Jorge pro teu pai falou, vou ali e já venham? é, não eu que fui em Brasília, né tipo, eu não levei ele porque ele tinha 8 anos 7, 8 anos ah, não precisa levar quando tem 8 anos? isso, não quanto tempo você tá aqui? hã? quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? desde 2011 vai fazer 9 anos e quem tá aparecendo no canal pergunta só agora depois de tanto esse tempo? então, menina eu tinha... ah, então eu comecei meu canal tem 5 meses e eu... ah, peraí atenção ela começou o canal dela tem 5 meses daí tá querendo crescer ficar conhecida e falou, vai lá no Paulo que aí você aparece lá e o povo vai te seguir não, não, não aí eu falei, Alexandra se tiver gente folgada que não tem história pra contar só quer vir aqui atrás de seguidor não adianta, hein então de verdade eu ficava assim, ó eu acho que ele não vai me entrevistar né, não sei o tempo foi passando e faz 5 meses que eu abri o canal morrendo de vergonha tinha vontade mas morria de vergonha eu acho que aos pouquinhos o menino eu tô perdendo a vergonha vai ficar sem vergonha é assim mesmo vamos voltar então você ou você não precisava levar o Jorge porque ele é menor de 12 anos se eu não me engano 12 anos pra baixo e não precisa ir tirar o visto aí você voltou com o visto dele e o teu sim quando eu cheguei lá com a minha pastinha o cara virou pra mim e falou assim você já saiu ele me fez 3 perguntas você já saiu do Brasil alguma vez? eu sim fui pra Irlanda o que você pretende fazer nos Estados Unidos? eu falei bom eu pretendo conhecer? não conheço ainda porque a minha ideia era o seguinte Paulo se eu tentasse vir não gostasse eu voltava pra Irlanda ou fazia outro lugar entende? a minha ideia era essa e como eu fui pra Irlanda legalmente com visto estudante eu acho que possibilitou muito a minha vinda e ele perguntou assim ok, o que você faz no Brasil? eu disse eu sou funcionária pública aí eu fui abrindo a pastinha assim pra mostrar as coisas ele não, não, não pode deixar não precisa parabéns eu saí de lá muito feliz e só corrigindo ao me falar agora são 14 anos de 14 pra baixo não precisa levar o filho pra tirar o visto é ele tinha 7 pra 8 na época eu 槍 eu eu